Oi gente, eu sou a Gabi Basso, sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais um dia iniciando um vlog aqui nesse quarto E assim, iniciei o vlog um pouco tarde hoje, porque a gente já foi pra praia Começou a chover de novo, não sei o que tá acontecendo A gente veio pra casa agora, a gente foi na piscina Tô morrendo de fome, mas quando que eu não estou? Então não é uma novidade, assim, preocupante, né? Então assim, a gente foi na piscina e tal, não vou conseguir gravar lá, porque a piscina sempre tá muito dia de gente Então é isso, tá gente? Quando a gente voltar, eu continuo a gravação Hey galera, hey, hey, hey Chegamos à piscina, meninas Bom, então tá bom Eu tô com um vlog Olha gente, tá chovendo ainda Não vai dar pra ver, mas Dá pra ver, né? Gente, pera Luz Opa, gente, isso é um sardinho Eu vou tomar banho, que ainda não tomei, vou lavar o cabelo Que tá bem bonito, meu cabelo tá ficando verde, velho Olha isso aqui, tá muito amarelo E eu vou lavar meu cabelo, tomar banho e tal E aí quando eu finalizar ele Não espalha meu segredo, velho Esse cabelo, pelo amor de Deus, tá mais seco do que... Então é isso, gente, já volto Gente, acabei de tomar banho agora, eu vou finalizar meu cabelo Assombração Eu ouvi, Ju O que será que tá aí? Grita, fala, oi, gente Oi Olha ali, ó, apartamento com barulho Com musiquinhas Então, gente, vou finalizar meu cabelo agora, quando eu terminar Quando eu terminar eu volto aqui, tá? Oi, gente Oi Certinho Já acabei de finalizar meu cabelo E assim, eu preciso me maquiar e me trocar e tal Então acho que isso eu não vou mostrar, porque é o grupo de Jesus Meio longo Gente, esse é o último vídeo Não Esse é o último dia do ano, né? Ai, não, algumas coisas que eu falo Então, gente, é quando eu estiver prontíssima aqui Eu volto aqui, tá bom? Beijos Até daqui a pouco Voltei Estou pronta, maquiada Cabelo bonito Feito, né? Ai, ai, fiz fazer meu cubo Esqueci do detalhe de ficar cheirosa Esqueci desse detalhe Tô assim, ó, bem bonita Taquei rímel nos meus cílios pra ele ficar bem assim, ó A gente vai pra praia agora Porque tem um bom dia de gente lá no vulcão, entendeu? Opa, querida E é isso, gente A gente tá molindo pra praia Mãe, dá um oi aqui pro vlog E aí, tudo bem? Nossa, como é que tá bonita Pegamos Tamo aqui no calçadão, na verdade Ai, meu Deus Felicel A gente tá aqui no calçadão, na verdade Feliz ano novo Feliz ano novo Esse vídeo vai sair depois do dia primeiro Mas, enfim Continua sendo o começo do ano Vocês vão Espero que continue me assistindo Eu não entendi Eu ia aproveitar o carvão pra se ver o carvão Te amo, Jô Eu ia aproveitar o carvão Tá falando mal de Henrique A filha, toma madeira Mas, pai, tupuqueira Vem, vem tupuqueira Tô tomando Vai A artiste Sabe a filha Não, deixa ele até. É assim, ó. Nossa, assim. Aumentando 12. Uh, por ele, né? Nossa, se vocês tiverem que eu vou falar, vamos lá. E, aumentando 12. Nossa, isso tá grilhoso aqui. Tá na cara. Boa, vai, hein. Vai, pega. Vai, caiu o celular. Não, tudo bem. Olha o carro na areia. Olha o carro na areia. Tá bem. Olá. É o carro da... Se aproximando, vendo, correndo do iPhone. Vendo na roda, vendo. Vendo na roda, vendo. Vendo na roda, vendo pra ganhar o meu telefone. Gente, eu vim beijar. Jesus. Jesus. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Au. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, só. Gente, eu só comprei o short mesmo. E tirei aquela saia, porque tava sujando tudo. Tava tudo imundo, né? Vai pra mamãe. Gente, a Gabriela vai dar um short. Short o quê? Eu vou baixar o que nem. O que foi? Aham. Tá tudo bem, né? Tudo bem. Ai. Bem idosa falando mesmo. Meu avô é... Cozado. Gente, tô deitada aqui agora. Eu acordei dez e pouco da manhã. Acordei morrendo de dor de cabeça. O que será, né? Ai, ai. Que louco. Aí, assim. Resumindo. Ontem deu merda. Aconteceu muitas coisas. Que eu vou deixar mais em off. Assim, tá tudo bem agora. Meu Deus. Então, vou postar bastante coisa lá na minha lenta também e tudo mais. Porque hoje é o dia que se encerra o vlog, entendeu? Dia 1º de janeiro de 2022. Eu vou encerrar o vlog e tudo mais. Não vai ter mais vlog da viagem. Meu cabelo tá na merda. Olha isso aqui. Tá muito amarelo. Jesus. Vou encerrar por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desses dias de vlogs, tá? E deixem o like se vocês gostam de vlogs. Comenta aí que mais que você achou. Se você quer mais vlogs assim, de coisas da minha vida. Se você for novo, se inscreve no canal. Se você ainda não conhece, né? Meu canal e tudo mais. E se inscreve. Veja meus vídeos. Veja os vlogs anteriores que tiveram, né? Que só deu merda só, né? Só aconteceu merda só, né? Me sigam no meu Instagram. Vou deixar o Instagram das meninas na descrição do vídeo também. Meu Twitter tá na descrição também. Tá tudo na descrição, entendeu? Bem, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!